Secretário de Agricultura no Desenvolvimento Rural entrega a Fini Ica para a Parroquia São Paulo II Passabe. Secretário Regional de Agricultura no Desenvolvimento Rural, José Eta Hateten, total Ica no Anila, Ramutu Atos Ida, Lima Nulu, anessan apoio fazida holocanian. Secretário Regional de Agricultura no Desenvolvimento Rural. Secretário Regional de Agricultura no Desenvolvimento Rural. Aparroquia São Paulo II Passabe, Augusto Núñez, agradecer a apoio finir a lei. Aparroquia São Paulo II Passabe, Augusto Núñez, agradecer a apoio finir e encantar. Apoio finir e encantar, belemotiva jovencira onde criarás campo de trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.